Não existe nada melhor na vida do que presença de mãe nos momentos de aflição. Principalmente nas horas de grande carência, quando a angústia insiste em visitar nossos sonhos. Presença de mãe alivia a alma cansada e faz vibrar a longa estrada, dando mais emoção aos sonhos, embelezando o coração. Presença de mãe vem sempre no momento certo, na hora exata. Só as mães têm a presença que acolhe, entende, abriga e abraça. Presença de mãe é como anjos tocando arpas no céu, numa bela canção que fala de amor, suavizando as incertezas e trazendo um eterno bem-estar. Presença de mãe é paz, momento de felicidade compartilhada com respeito e carinho. Presença de mãe eterniza os bons momentos da vida, ajudando a escolher o caminho do bem e nos livrando de todo o mal. Ah, que saudade minha mãe, que saudade, que saudade. Música Amém.